Fala galerinha! Beleza? Adivinha onde eu tô? Tô aqui em um dos shoppings que eu mais gosto aqui na cidade de Cuiabá, que é o Shopping Pantanal. Acabei de chegar aqui e se você pretende vir pra Cuiabá aqui, tem que dar uma passadinha nesse shopping aqui, que particularmente aqui e o Shopping Estação é um dos shoppings que eu mais gosto aqui de Cuiabá. Então vamos dar uma voltinha aqui pra vocês, pra gente poder... Pra vocês conhecerem junto comigo aqui um pouquinho sobre o shopping, ó. Que é tão da hora, né? Esse é o Shopping Estação aqui em Cuiabá, galera. Ó o fundão. Então você que tá vindo aqui pra Cuiabá, você não pode deixar de visitar aqui o Shopping Estação. Muito legal aqui, viu? Igual eu falei pra vocês, particularmente é um dos shoppings que eu mais gosto. Ó, minha esposa foi ali no banheiro. Vou esperar aqui ela. Enquanto isso, a gente vai fazendo um tour aqui rapidinho pra vocês sobre o Shopping Estação Cuiabá. Cuiabá. Estão aqui passeando pela Shopping. E... Aí eu tirei o dia hoje pra vir almoçar aqui no Shopping, na verdade. Não posso me distanciar muito ali, senão você perde. Então eu só vou fazer essa voltinha aqui. E já tô voltando pra lá. Entendeu? Legal, né? O projeto de arquitetura aqui, né? No Shopping. Muito legal. Ó. Bacana, né? Gosto muito desse Shopping, galera. Aqui, Shopping Estação, eu gosto também. Ali um shopping que fica mais próximo de casa ali, o Shopping 3 América também. Eu gosto bastante. Vamos aguardar ali. Vamos. E aí? É. Vamos. Vamos ver umas curiosidades. Entrar no banheiro do Shopping? Vamos lá. Sempre higienizando as mãos. Será que ela já saiu? Não. Então é isso, galera. Shopping Pantanal Cuiabá. Ó. Legal, né? Se curtiu, deixa o likezão aqui. Cuiabá, Mato Grosso, terra boa, hein?